Ai, que lindo! Vai lá, a dança da largatixa. Vai lá, Galizia, Galizia. É o bidim. É, é o bidim. Vai lá, ó. Tá aparecendo o bidim. Olha o botonete aí, ó. É o bidim gear. Vai lá, Luque! É o bidim gear. Vai lá, Lucas. Vai, Lucas, afavora. Como assim afavora? Vai, vai! Vai lá, vai lá. Vai lá, com ele, Cláudia. Pau, pau, tanto direito! Pau, pau, tanto direito. Vá lá, home,νοia. Vai lá? Vá lá? Vá lá! Vá lá?